Obrigado pelas suas informações. E a Justiça decidiu fechar uma clínica de estética clandestina em Balneário Camboriú. Ao vivo, a Tainá Costa está por aqui e tem todos os detalhes pra gente. Põe na tela aqui a Tainá Costa, por favor. Isso mesmo, a clínica fica localizada em Balneário Camboriú e foi fechada por falta de alvará sanitário, instalações inadequadas e também a realização de procedimentos de exclusividade médica. A 6ª Promotoria de Justiça da comarca de Balneário Camboriú ajuizou uma ação pública com urgência para a proibição de serviços prestados pela proprietária da clínica. A decisão veio após confirmar que os procedimentos realizados no local estariam colocando em risco a saúde pública. De acordo com o Ministério Público do Estado, há relato de vítimas que sofreram danos físicos e também mentais após realizarem esses procedimentos. A proprietária atendia na própria casa, sendo feitos os procedimentos em ambientes sem segurança, sem higiene e sem também autorizações de funcionamento. Entre os serviços oferecidos, estavam principalmente procedimentos estéticos avançados, que são feitos exclusivamente por médicos. A Justiça, então, determinou a proibição do atendimento por parte da proprietária, a interdição do local e também a suspensão das redes sociais para proteger os futuros consumidores que, sem conhecimento do caso, possam procurar pelos serviços. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.